Oi princesas e meninos também! Hoje eu venho com um vídeo de resenha do meu aspirador de pó da Mundial, gente! Eu vou explicar pra vocês o porquê eu escolhi dessa marca, pois o queridinho das meninas aí é o da Filco, porém eu escolhi o da Mundial, vou explicar pra vocês e ainda vou contar um pouquinho pra vocês do que eu estou achando desse aspirador de pó, tá bom? Então, vamos lá! Então, esse aspirador chegou pra mim no dia 31 de agosto, então eu já abri, já usei aqui, só estou segurando a caixa mesmo, tá? Porque eu acho assim, pra gente vir fazer resenha, falar realmente o que tá achando do produto, tem que usar um pouco, né? Não adianta eu comprar o produto hoje e tá gravando pra vocês amanhã ou nessa semana, tem que ter um tempo aí pra me saber se realmente, né? Ele é bom, o que eu tô achando dele. Eu já deixei aqui ele todo desmontado pra poder mostrar pra vocês. Essa parte aqui é do motor, não é muito pesada. Ó que bonitinha! Aí tem o filtro EPA, que é lavável e removível. Eu não lavei ainda porque eu não vejo necessidade e vou mostrar pra vocês como eu uso esse filtro, tá? É o máximo que eu faço é passar um pincel aqui entre essas brechinhas que tem. Sanfonadinha aqui, ó. Passa o pincel, vai tirando o pozinho numa boa. Ó, como é bem de pertinho, dentro, na lateral. Aqui é o coletor de pó, que ele é translúcido, então dá pra indicar quando tá cheio, né? Eu não deixo encher muito. E aí eu já esvazio ele. Aqui, ó, é só encaixar dessa forma, aonde tem a marca, né? Que é o mesmo modelinho daqui, ó. Aí nós encaixamos. Assim, super fácil. Aí dá uma pressionada. Aqui é um botão. Só apertar e encaixar bem nesse buraquinho aqui. Encaixou? Aí você aperta pra cima. Pronto. Encaixado. E aí... Veio com esses dois bocais aqui. Mais um que eu já mostro daqui a pouco. Ó, esse é de estofado, geralmente. E de cantinho, também dá pra usar. Só que é mais pra estofado, pra não poder ficar estragando aqui as cerdas da escovinha. Então é muito bom pra passar em estofado. E tem esse aqui também, que é muito bom pra usar num carro. Que é assim, ó. Que como eu falei pra vocês, ele é dois em um. Ó, então pra passar no carro, super bom. E aí, ó, só ir passando dessa forma. Muito prático. Ó, pra tirar é super fácil, pra desmontar. Assim. E aí eu vou desmontar aqui pra mostrar pra vocês algo que eu vou falar sobre o filtro. Eu desmontei tudo agora de novo pra poder mostrar pra vocês como eu utilizo o filtro. Ó, eu comprei filtro de café número 102. Então é muito fácil de encontrar em qualquer supermercado. É só encontrar o filtro de café número 102, tá? Por que eu comprei isso aqui? Gente, porque eu acho mais prático. Mais prático. E vai conservar ainda mais esse filtro que é de papel. É um papel de qualidade, porém, vai conservar aí mais tempo e mais fácil pra você fazer a limpeza. Coloco aqui dentro, dessa forma assim. E coloco aqui dentro do coletor. Onde fica o pó. Pronto. Aperto. Ó, como fica. Então a sujeira fica toda aqui. Depois eu só tiro. Toma cuidado pra não cair a sujeira, né? E jogo fora. E o pozinho que fica aqui, como eu disse pra vocês, eu passo com o pincel. Tiro o pozinho, pronto. Não preciso lavar. Então é assim que eu tiro. Agora sim, nós vamos encaixar ele pra utilizar no chão. Aqui, ó. Tem esse cabinho. Lindo que veio nele. É só... Aqui tá bem encaixado assim. Aí, ó. É só apertar. Apertar não. Puxar, na verdade. Puxar pra baixo. Com cuidado, tá, gente? Porque esse aspirador, como é de plástico, é um plástico resistente. Mas temos que tomar cuidado, porque plástico já sabe, né? Pronto. Encaixa, ó. Super fácil. Encaixou. Aí, ó. Só apertar. Pronto. 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 Encaixadinho. Aí vem, gente. Com essa parte aqui. Que tem as rodinhas pra passar no chão. Aí embaixo é assim, ó. Aqui. Que entra a sujeira. E tem mais essas rodinhas aqui. Tá? Tá? Então, é só encaixar ele assim. Super fácil, ó. Pronto. Já encaixou. Pra retirar, ó. Fácil também. Encaixou de novo. Olha, ele é o modelo Ciclone Stick 1000, tá? E ele tem 1000 watts de potência. Então, ele é muito bom, a potência dele. Eu amei. Porque tinha muita gente falando, né? De alguns outros, que a potência era pouca, né? Que não puxava, não sugava muita poeira. Esse não. Esse eu já achei muito bom, né? A sucção dele, a força dele. Então, agora eu vou contar pra vocês o porquê eu escolhi o da Mundial, tá? É assim. O da Filco, antes de comprar, eu pesquiso sempre as coisas. Então, o da Filco, eu fui pesquisar e vi lá vários comentários das pessoas falando que ele desligava. Né? Porque ele tem esse sensor de segurança. Quando ele aquece demais, ele, por si só, desliga. Pra não queimar, pra não acontecer nenhum acidente. Esse aqui também. Porém, nos comentários que eu via da Mundial, né? Eu não via as pessoas reclamando disso. Falando que utilizava, que ele não desligava. Era o contrário do que eu via na Filco. Então, foi esse o motivo principal que eu quis realmente comprar o da Mundial, tá? Porque eu vi até no site Reclame Aqui. E eu vi, assim, muita gente reclamando. E aí, a empresa falava que era normal. Eu sei que muitas de vocês que estão assistindo agora pode ter o da Filco. E que não acontece isso com vocês, tá? Porque eu também vi vídeos que as pessoas falavam super bem. Vi comentários também que as pessoas falavam super bem. Porém, eu coloquei na balança. E os comentários maiores que tinha eram os comentários falando que ele super aquecia e desligava. E o da Mundial, não. Não acontecia de eu ver esses comentários. Nem no Reclame Aqui. Eu não achei um comentário no Reclame Aqui do aspirador da Mundial. Não encontrei, tá? Encontrei da Filco e de outras marcas. Porém, da Mundial, não. Eu, gente, sou um pouquinho azarada. Então, muita gente falou Não, o meu não aquece. Não acontece isso. Mas eu pensei, pronto. Comigo vai acontecer. Porque comigo as coisas sempre acontecem, Brasil. Então, é melhor eu escolher da Mundial. Que é uma marca que eu gosto muito. Que eu tenho muitas coisas aqui em casa da Mundial. Como vocês estão vendo aqui atrás, né? Então, por esse motivo, eu escolhi da Mundial. E vamos lá. O cabo dele tem 4 metros. O da Filco, eu vi que tem 5. Mas não me interferiu em nada. Esse 1 metro a menos. Totalmente tranquilo. Dá pra mim usar normal. E ele é muito bom. Gente, eu vou ligar agora pra vocês dar uma olhada. Pra vocês verem também o barulho. Porque muita gente também estava reclamando da Filco do barulho. Até no site Reclame Aqui eu vi também. E é a cor vermelha. Muito linda. Tá? E a minha mãe tem o preto. Eu vou ver se eu consigo pegar pra vocês. Pra mostrar pra vocês o preto, tá? E o meu é o vermelho. Agora eu vou mostrar pra vocês passando no orégano e no arroz, tá bom? E no tapete também, que é bem peludo, ó. Pra vocês terem uma noção aí como é. E aí E aí E aí E aí E aí Ele gruda um pouco Mais suave Pra poder passar Tem que colocar um pouquinho de força Mas não muito Agora que eu já terminei De mostrar pra vocês Ele sugando a sujeira Eu vou mostrar Como ele está por dentro De sujeira Isso porque foi só esse pouquinho E que eu passei no tapete Aí é só apertar Ele já sai Aí aqui Tá o filtro Peguei uma sacolinha aqui Pra colocar aqui dentro Olha a sujeira Gente Deixa eu colocar aqui Que eu estou gravando em cima da mesa Ó A sujeira que já saiu nesse pouquinho Aí eu vou tirar isso aqui Prontinho Nem pó tem Como eu disse pra vocês Às vezes fica com pó aqui Eu passo o pincel E Às vezes não Como agora Depende Da quantidade da sujeira Aí eu vou mostrar pra vocês Como ficou O coletor dele Ó Como ficou Vou despejar a sujeira aqui Ó lá O arroz Ó O arroz O orégano E o pó do tapete Aqui Fica com pó Aí vocês podem passar Um pano úmido Ou então Lavar mesmo Só que aí Se vocês vão lavar Tem que secar tudo certinho Pra depois usar Tá Então Olha como é fácil Gente De utilizar Esse aspirador de pó Então eu super indico Porque realmente É muito bom Eu não fico mais sem Se acontecer alguma coisa Eu compro outro Duas coisas que eu não fico sem Mop E isso aqui É uma beleza Ajuda muito Na limpeza da casa É praticidade total E fora que a vassoura Não iria tirar Todos esses pós Né Porque a A vassoura Ela tira Superficialmente Você olha assim Ah não Tá limpo Aí passa a vassoura Depois passa o aspirador de pó Pra vocês verem O tanto de pó Que ainda vai sair Você fica chocada Então realmente Gente Compensa E é por esse motivo Que eu escolhi da Mundial Eu já usei várias vezes Como eu disse pra vocês Chegaram no dia Chegou no dia 31 de agosto E Eu tô usando Desde lá Né Então nunca desligou Por superaquecimento Consegui Princesas Pegar o aspirador de pó Pra mostrar pra vocês O da minha mãe Que é Na cor preta Então ele é bem bonito Também Ó Que legal Então realmente Top Tanto na cor preta Quanto na cor vermelha E aí vocês podem escolher Eu vi também Que tem um branco E laranja Tá Ele tem nessas três cores Branco e laranja Esse preto com cinza E o meu que é vermelho Com preto Então Tá aí As opções pra você escolher Eu não fico mais sem Esse aspirador de pó Agora É o meu queridinho Ele é muito Muito bom É O modelo Já falei Que é o da Mundial Ciclone Ciclone Stick Mil E realmente Ele é mil Não fico mais sem Gente É praticidade Né E fora que ele limpa Muito mais do que a vassoura Não tem nem comparação Então eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Não esquece gente De curtir o vídeo Comentar aqui embaixo Tá E se você não é inscrito No canal Se inscreva Venha conhecer Meus outros vídeos Espero por você Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Um beijo Princesas e meninos Tchau Tchau